Vem comigo, meu telespectador querido, recado, DDD 3399111443. Ah, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês que querem aparecer aqui na mensagem na hora do esporte. Olha que eu nem conversei isso com a minha edição, viu? Eu quero que vocês mandem mensagem pra mim aí. Quem que vai terminar? Qual que é a ordem de final do campeonato brasileiro aí? Quem termina na frente? América Atlético ou Cruzeiro? Hein? América termina na frente de quem? América tá quase rebaixada, rapaz. Recado, telespectador. Boa tarde, Nico! Rapaz! Ah, essa foto foi tirada hoje. Aquela mulher que a foto mostrou, perna não, comeu minha testa toda essa noite aqui. Que confusão é essa? Hã? Que base? Não, aqui não parece não. Tô contando pro pessoal de casa que não tem segredo não. Nós aqui, nós somos uma coisa aqui e lá fora. Boa tarde, Nico! Sou a Sargento Iracy. Hoje tivemos a satisfação de tirar essa foto com você. Você é uma pessoa nota mil. Seu carisma encanta a todos que o conhecem. Iracy, lemos. Ela passou ali, epa, tá chegando a porta da TV Leste aqui, ó. Ela falou assim, ah, quem tá aqui? Pulou do carro, o marido freou, segurou. Acho que é o marido dela mesmo. Se não fosse o seu marido, eu sei que você parou. É, irmão, primo, sei não. É, alguém é. É, tinha um muleto dentro do carro, um muleto aqui, ó. É, eu não sei, não sei o quê, não sei o quê. Aí tirou foto comigo e falou, vou mandar lá. É, eu sou amiga do seu irmão, Sargento Felício. Sargento Felício. Agora é o devogado Felício, é. Beijo, viu, Iracy? Obrigado pelo carinho. É legal, né? É legal, pessoal. É, eu quero dizer, aproveitar essa foto e dizer que o carinho que o povo tem comigo é porque eu apareço mais aqui, né? Eu apareço mais que os demais, né? Mas o carinho é com toda a TV Leste, né? Sem dúvida, sem dúvida. Próxima. Aí é sofrimento, hein, Lamonier? Nosso Deus do céu. Boa tarde, Nico. Me chamo Talita e moro no bairro Funcionários. Ontem foi aniversário da minha mãe. Gostaria que mandasse um alô e um abraço pra ela. E outro abraço pra mim e pras minhas filhas, Letícia e Luana. E pro Tiago, meu esposo. O BG é nota mil. Talita, minha filha. É a mãe dela, né? Mãe dela tava sofrendo nesse dia. Dentro d'água num calorão desse, né? Aniversário. Tem que curtir mesmo. Parabéns pra ela. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou de Colatina, Espírito Santo. Tô de passagem pela cidade, conferindo o balão geral. Ana Paula, alô. Seja bem-vinda, Ana Paula. Colatina. Pega o BG lá do Espírito Santo, né? Aí sim, hein? Já teve lá, né, Lamonier? Colatina. Colatina é famosa aí. Ô, Ana, obrigado pelo carinho, tá? É, fica com a gente aqui no balão geral. Não me abandona não, tá? Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha vizinha e toda essa galerinha. Vocês são mil. É o Patrick. O que que tá rolando nessa resenha ali? O quê? Vocês estão tomando óleo de carro? Não é não, rapaz. O óleo é questão da pessoa já deixa o óleo ali pra completar, pra não dar problema. Eu tô vendo aqui, ô diretor. Você tá... Eu acabei de mostrar aqui o óleo. Eles estão tomando óleo? Não é não? O que que vocês tão conversando ali que eu não tô entendendo nada? O que que você tá falando ali? Onde que é esse negócio aqui? É num salão, não é não? Ah, é um churrasco em família. Olha o bebê tomando a mamadeira aqui. O outro tomando não sei o que, morrendo de rir. Ela aqui prestando atenção na conversa. Ele falou, vou fazer a foto. Essa aqui nem viu. É. É, Patrick! Onde é que tá essa galera, hein, Patrick? Ô, Nick, os meninos tão falando que você tá tomando óleo, né? Olha não, só olha pra moto dele. É, 20W50 lá. Oi, Nick, tudo bem? Eu me chamo Bruna e sou de Engenheiro Caldas. Oi, Bruna! Tudo bem, Engenheiro Caldas? Eu tive aí sexta-feira passada. Gostaria de mandar um abraço pros meus filhos Israel e Ismael. Não, eu tive lá quinta-feira. Gostaria de mandar um abraço pros meus filhos Israel e Ismael. E pra você e sua equipe. Vocês são nota mil. Quem põe esse negócio aqui no menino? Mas, gente, não faz essas brincadeiras, não? Esse negócio de negócio que... Põe isso na brincadeira, nesses crianças. Não, não faz isso, não. Tira isso daí, né? Pelo amor de Deus, não faz isso, não. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu sou a Micaela de Telflotone. Manda um abraço pro meu marido, Victor. Ele assiste todos os dias o Balanço. Aí sim, hein, Micaela? Onde é que tá o Victor? Lá no Telflotone? Telflotone. Lá tem outro Victor. Victor Cui. Victor Cui. E esse é o Victor, o chará do Victor. O Victor é o cara lá em Telflotone, filho. Ele, ele e o Telflotone. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Sou eu de novo, o Everton. O Everton, tem que vir sempre, ó. Querer mandar um abraço pra minha família da Bahia. Ô, lugar quente. É onde? Bahia ou aqui? Você também é de lá, né? Você é de onde lá na Bahia? Ilhéus? O que você veio fazer aqui? Hã? Veio trabalhar. É, é. Estou todos os dias assistindo o brabo. O jogador caro. O que tira o sorriso de vários brasileiros. Obrigado, Nico. Sucesso pra você, amigo. Você, sua equipe, seu nota meu. Ó, vou ler esse negócio de novo aqui. É a última não, diretor? É a última não. Vou repetir ela. É. Disse ele. Estou todos os dias assistindo. Quem? O brabo. Tipo o Gustavo Paim. O brabo. O jogador caro. Caríssimo. Janela de transferência, ó. Acabou. É. Só de dezembro pra janeiro agora que tem outra transferência. O que tira o sorriso de vários brasileiros. É isso mesmo. Não, né? Tira o sorriso não, rapaz. Tira no sentido de faz sorrir. Vocês gostam de complicar as mensagens do nosso telespectador? Deixa o Évito em paz. Obrigado, Nico. Sucesso pra você, amigo. Você, sua equipe, seu nota meu. Ô, Évito, manda uma mensagem aí. Lamonier e Nick. Manda alguma coisa aí, costurando o nome desses dois aí. É. É. O diretor Buquerque Júnior tá logo ali, viu? É. Mesmo jeito, nós acrescentamos. Nós tiramos daqui também. Hehehe.